Olá pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou bem. Galera, vou fazer uma pergunta para vocês aí, vocês adivinham que flor que é essa daqui? É galera, vocês já tem noção, né? Postei o vídeo dela esses dias, aí eu falei, eu vou deixar ela para mostrar para o pessoal o que que é, né? E como que vira a L14, que é a famosa negra, está balançando o celular, sabe por que? Quem está aqui é a caipira, ela gosta de se aparecer nos vídeos, né nega? Minha preta, né? Você é vergonha. Está com um bando de fiotinho lá. Olha aí, tá, vai, vai, sai. Tá bom, já apareceu. Então galera, essa daqui é a famosa negra, a L14. Mas como assim Flávia? É assim, galera. Como ela ficou no sol diretão, olha aí, olha como que ela fica. Ela fica vermelhando e ficando dessa cor aqui, ó, com vários botões, tá? Essa é a L14. E vou mostrar para vocês o que abriu aqui, né? E a príncipe negra, a príncipe negra, ela abriu, tá? Galera, já vou mostrar para vocês diante de mão aqui, ó, como é que está o tempo, ó. O tempo está nubladinho, nublado. Ontem à tarde teve uma trovoada, relâmpago, um pé de vento, não choveu. Mas com honra e glória do Senhor Jesus, se Deus quiser, hoje vai chover, né? E olha aí, galera. Depois que eu coloquei minhas rosas no sol, olha aí, ó. Essa aqui é uma branca dobrada, chique no último, florindo. Essa aqui é uma amarela, que ela já andei polinizando ela, mas ela já está mudando de cor, tá? E olha aqui, galera, quem foi que abriu? Olha isso, a príncipe negra. Ó, aquela que eu mostrei, a L14 é negra. Essa aqui é a príncipe negra. Flávio, por que ela tem esse nome de príncipe negra? Galera, ela tem esse nome que vocês podem olhar a borda dela. A borda dela é totalmente diferente da negra, tá? Ela já saiu, ela já sai com essa borda diferenciada. Parece até um azulado, né? Um roxo, parece que é. Mas não é. Essa aqui é a tal da príncipe negra. E é uma flor rara de você conseguir, tá? Uma flor bem rara. E eu coloquei aqui na área as rosas, por quê? Por causa do tempo, galera. Coloquei uns vasos pra cá, porque essas, na realidade, isso aqui estava no rumo da bica d'água, tá? No rumo da bica d'água ali, do telhado. Então, se fosse chover, ia encharcar isso aqui, ia judiar delas. Isso aqui é a LM36, pra quem não conhece aí, ó. De quando eu comprei, dois anos, dois anos e meio, nunca abriu. Resolvi tacar no sol, no seco. Jogar no sol aí, ó. Pra ver o que virava. Olha aqui. Tive frutos, tá? Foi eu ponhar minhas rosas deserto no sol. Todas elas, ó. A LM36, a príncipe negra. Todas elas abriu. Essa daqui eu fiz umas polinizações aí, tá? E todas elas soltou flor. Graças a Deus, aqui tem mais duas. Aqui também, essas comuns que estão no tempo aqui, fiz algumas polinizações também, tá? Uma coisa que eu achei estranha, algumas não tinham pólen. Várias e várias flores não tinham pólen. E essas aqui, como aqui, essa casinha, velho, desse lado de cá, não tem bica d'água. E por honra e glória do Senhor Jesus, tá aí, ó. Resultado. Essa aqui é uma T7, galera. Já mostrei ela muito no canal aí, tá? Uma T7 aí, ó. E, ó. Essa aqui é a id dela, T7. É aquela que tem um buraco, que o pessoal, perguntei pro pessoal aí, que conhecia muito. Essa aqui foi rato que fez isso, tá, galera? Aqueles ratinhos miudinhos. Ficavam ali no chão. E, olha aí, ó. E tem uma branca aqui, galera. Essa aqui é a branca das brancas. Só que a flor já ficou velha. Mas, ó. Uma branca dobrada. Muito chique. Ela já tá bem, bem velha já, essa flor. Mas, é... Tá bonita. Né? É uma flor muito bonita. Olha aqui, ó. Um par de vargas aqui, top de linha. Essa daqui é uma flor diferenciada, galera. Mas eu não tô conseguindo abrir os botões dela tá abortando. Mas já descobriu o que que é, porque ela tá debaixo de sombrite. O negócio é pôr ela no sol. Mas vamos esperar esse tempo. O que que vai virar esse tempo? Mas o que eu mais queria mostrar pra vocês foi isso, tá? Sobre a L14. Após aí uns 3, 4 dias, o resultado dela é esse, tá? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço pra vocês aí. Fica com Deus e tchau. Obrigado. Fica com Deus e tchau.